Estão fazendo esse revestimento quarte dos créditos. Este vídeo eu quero fazer para dar exemplo, as pessoas perguntam assim, se o Quartz é impermeabilizante, vou mostrar aqui para vocês a The Flash Pinturas e Revestimentos, olha para você ver, a água, a água não para, olha bem, esse é Quartz, a água, ela não entra, ó, exemplo, ó, paradinha, ó, ó, por isso que o Quartz dura muito tempo, ó, a água em Nibora. Obrigado. 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 Obrigado.